Bem-vindos a mais um episódio da reforma da casa de bonecas Olá, eu sou a Dona Criativa e eu estou reformando uma casa de bonecas de forma que fique bem realista, que lembre muito uma casa real Estou decorando um cômodo por episódio e este é o segundo deles Primeiro eu decorei o hall de entrada e hoje nós vamos decorar a sala da casa de bonecas fazendo então um sofá e uma lareira de forma que fique bem realista Se você perdeu os episódios anteriores, pegue no Instagram para você se atualizar e se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos Então, bora lá! Primeiro nós vamos fazer o sofá da sala Eu tenho aqui dois recortes de papelão de 23x7 Três recortes de 23x8cm e seis recortes de 9x6cm Vamos precisar também de duas esponjas de cozinha e vou utilizar a cola branca da Veda City para um trabalho mais fixo e duradouro Retalho de tecido, no caso eu vou utilizar estilinho cru mas você pode utilizar da sua preferência Então vamos para o passo a passo Com a cola branca da Veda City, vou unir três partes dos recortes de 9x6cm Depois faço o mesmo processo com as outras três Colei também os três de 23x8 e colei os dois de 23x7 O próximo passo é encapar todos eles com o tecido Espalho a cola com o pincel Dobre primeiro as laterais maiores, sempre passando a cola Depois vem dobrando as pontinhas É muito simples, faça como se estivesse fazendo um embrulho para presente E no final ele vai ficar assim Fiz o mesmo processo com todos os outros recortes de papelão E agora estou fazendo a mesma coisa com as esponjas de cozinha Até ficarem todos assim, todos embalados Bora para a montagem? Para a base eu utilizo a peça de 23x8cm Para o encosto a de 23x7cm Já as partes menores vão nas laterais As partes feitas com as esponjas são os assentos Depois é só colar todo esse pessoal aí Feito o sofá, agora eu vou fazer uma lareira com retalhos de madeira e também de MDF Para compor a nossa sala Então fica para acompanhar o passo a passo Eu utilizei vários retalhos de madeira que eu tinha aqui em casa E para fazer os recortes eu utilizei um serrote mesmo Para fazer a colagem de todas as partes Eu utilizei o adesivo instantâneo da Veda City Que é ideal para madeira, entre outros materiais O próximo passo foi colar este recorte de quadro Que eu fiz também, utilizando um serrote Para deixar na medida que eu precisava Depois de seco, agora é só vir com a pintura Protegi a madeira que é uma parte que eu não queria pintar Quero ela assim, na cor bem original E depois de pronto, ficou assim Fiz almofadas para o sofá Coloquei alguns galhos cortados na lareira Para simular a lenha E o tapete que eu comprei pronto na internet E esse foi mais um episódio sobre a reforma da casa de boneca Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de me seguir para acompanhar todos os outros próximos E eu espero você no próximo vídeo Até a próxima Tchau